Fala Fiel, trazendo o primeiro noticiário do Coringão dessa quinta-feira, dia 7 de novembro. O Corinthians que está aí nas preparações finais para encarar o próximo desafio do Campeonato Brasileiro, onde vai fazer um confronto muito importante, se quiser assim conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana ou quem sabe aí uma vaga na Pré-Libertadores, vai encarar o Vitória lá no Barradão. Um jogo muito difícil, o Vitória está fazendo aí um belo segundo turno e é um dos melhores times do segundo turno aí do campeonato. Mas o Coringão não fica atrás, também mede três vitórias consecutivas e está embalado no campeonato. Está na 13ª colocação, empatado em pontos com o Vitória, com 38 pontos cada um. E essa última rodada foi perfeita para o Coringão e até dando esperança para o torcedor corintiano sonhar com uma Pré-Libertadores. No dia de ontem, por exemplo, o Cruzeiro perdeu para o Flamengo e está com 44 pontos e também o Atlético Mineiro perdeu para o Lanterna, Atlético Goianiense por 1x0 e agora tem 41 pontos. O Coringão ali está um pouquinho mais atrás, mas dependendo aí de uma sequência de vitórias do Coringão tem que dar uma arrancada aí no final do campeonato, né? E torcer aí para os tropeços de alguns times aí que estão à frente. Quem sabe aí podemos até beliscar uma Pré-Libertadores, né? Mas a nossa realidade, galera, Sul-Americana. Vamos fazer aqui algumas informações com relação ao aproveitamento do Ramon Dias desde a sua chegada ao Coringão. Após um início complicado no Campeonato Brasileiro, no qual o Corinthians chegou a ocupar a vice-lanterna com apenas uma vitória em 13 jogos, passamos situação difícil nesse Campeonato Brasileiro, hein, galera? Não vamos esquecer. Por isso que se pegar uma Pré-Libertadores vai ser praticamente um título. O desempenho da equipe apresentou uma evolução, especialmente após a chegada do técnico Ramon Dias e das nove contratações feitas na janela de transferências. Realmente fiel depois da chegada do Ramon Dias, que a gente estava precisando de um técnico, né? Também as contratações do meio do ano ajudaram muito na evolução do Timão. Inclusive foram contratações muito melhores do que do início da temporada. Nas 32 rodadas disputadas até agora, o treinador argentino estreou no comando do time com uma vitória por 2x1 sobre o Priciúma na 16ª rodada. Desde então, foram 16 jogos pelo Brasileirão, resultando em 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, com 25 gols marcados e 18 sofridos. Ramon Dias nos decepcionou um pouco nas Copas, principalmente por conta de substituições que claramente não evoluíram o time. Muito pelo contrário, deixaram o time pior, mas ele no Campeonato Brasileiro tem bom aproveitamento. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo!